Olá, gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, finalmente eu vou furar a orelhinha de Laura, gente. E aí a gente vai lá, já tô atrasada, não vou mostrar muita coisa, quando chegar eu mostro, e quando chegar lá eu mostro furando a orelhinha. Eu escolhi furar aquele furo humanizado, que fura tudo certinho na clínica, tudo bonitinho, pra não ter nem nada, né? Não inflamar nem nada, tudo bem orientado, tá? Aí eu vou furar a orelhinha dela tudo certinho. Eu acredito que tem gente que prefere não furar a orelha da sua filha, mas eu tenho como opção escolher furar a orelha da minha filha, porque eu acho melhor furar pequenininha, e depois se ela não gostar, ela tira. Eu não sou daquela ideia de que tem que esperar a criança crescer pra escolher, a não ser só uma coisa assim, a escolha da mãe. Eu acho que a escolha da mãe sempre deve ser respeitada. Se a mãe não quer furar, tudo bem. Se eu quero furar, deve ser respeitada, é a minha opinião, tá? Então eu vou lá e vou aproveitar e vou fazer umas comprinhas de fralda. A gente já gastou muita fralda. Aí eu vou dizer quanto já gastou. Ela faz um mês amanhã, ela tá com 30 dias, né? 29 dias. E ela faz um mês amanhã e a gente já tá também no preparativo pro mês aniversário. Mas aí a gente vai furar a orelhinha dela. Então a gente se vê lá na clínica onde eu vou furar. A gente vai furar a orelhinha dela. E aí a gente vai furar a orelhinha dela. E aí a gente vai furar a orelhinha dela. Chegamos, gente Chegamos, mamãe A gente foi furar lá Não, mãe, abri essa janela aqui Ela já tá aqui, ficou a coisa mais linda Ficou a coisa mais linda desse mundo, gente Ficou a coisa mais bonitinha do mundo De brinco, gente, deixa eu mostrar Olha só, mãe, quem aqui tá de cem? Eu tô de cem Eu tô toda de cem Aí ela furou a orelha, tá vendo aqui o brinquinho Pra manusear Tem que usar Tudo certinho, tem que tá bem limpa a mão Mas ficou a coisa mais linda De bolinha, olha só Ficou linda, mamãe E olha, pra quem tem um mês Vai fazer um mês amanhã, tá uma criança enorme, gente Como crescer rápido o ninho quase não dá mais Tá enorme Daí, deixa eu mostrar o que eu comprei O que foi que eu comprei E, gente, se eu não me engano Eu vou colocar aqui a quantidade de fralda Que a gente gastou esse mês Um mês completo Que a Mela faz um mês, dia 13 E a gente gastou, gente, muita fralda Mas aí eu vou mostrar as fraldas que eu comprei Eu não tenho marca Definida, assim, que eu gosto Eu gostei de todos que eu comprei Hugs Só a Hugs do pacote azul Que eu achei um pouquinho mais frágil Ela basa com mais facilidade Mas não é Mais basa com mais facilidade Ela não teve alergia de nenhum E ela usou pompom Hugs E pampers É Aí eu vou mostrar o que eu comprei Amanhã é o primeiro mês-versalho dela, gente Sim, eu vou fazer mês-versalho Tá, vai ficar aí no ar Qual vai ser o tema Aí eu comprei Esse Confeito aqui, né Pra colocar naquele estubete Coloquei esse aqui pra colocar na lembrancinha Bala e pirulito Ai, gente Todo mês vai ser mês-versalho Já encomendei o bolo, tá Vocês só vão ver qual é o tema No vídeo do mês-versalho mesmo Tá Aí eu comprei isso E no próximo vídeo eu mostro mais coisinhas Do mês-versalho Tá O tema E dando spoiler O tema vai ser Sobre séries Tá Aqui, gente Eu comprei mais fralda Que tava precisando, gente Eu fiz as contas aqui E Laura usou Cinco pacotes de fraldas Que eu tô lembrando Eu lembro que eu comprei Dois desse aqui Tá Um RN mais E outro RN normal Aí Eu comprei mais Do Ela usou dois desse Foi Um desse rugs vermelho E outro rugs azul E agora tá Na metade De um rugs vermelho Tá Então foi equivalente a Cinco pacotes e meio E uma pompom Foi cinco pacotes e meio Que deu mais ou menos Duzentos e quatorze Fraldas Duzentos e quatro Mais ou menos Somando os pacotes Só que tem um pacote aberto Aí não dá pra somar Mas os cinco pacotes Dá duzentos e quatro Fraldas Mas eu acho que usou Duzentos e pouquinhas Fraldas Em um mês Tá Ela faz um mês amanhã Aí eu comprei hoje Essa RN mais Até seis quilos Que ainda dá nela Gente A RN RN até quatro quilos Nela ficou Super apertada Só usou nos primeiros dias E perdeu logo Tá Eu acho que ficou Umas três fraldas Que ela não usou Porque tá muito apertada Mas o RN mais Ela usou super Tá Desde que nasceu também Ela já tava usando RN mais Então eu recomendo Essa RN mais Da Pampers E as fraldas Da Pampers É maravilhosa A da Pompom Também eu amei A Pompom Ficou perfeita Maravilhosa Essa fralda E essa aqui também É RN Até cinco quilos Tá E dá perfeito nela Tá Acho que eu comprei agora Bastante Gente Será que vai perder Mas enfim Essa aqui Ainda tá grande nela Tá Essa aqui também Tá um pouquinho grande Então vai dar Por mais um mês Essa aqui tá enorme Que eu tenho dela aqui E essa aqui Tá grande Nela Que é RN É recém-nascida É P recém-nascida Mas ainda tá bem grandona nela Então vai dar Por mais um mês E eu comprei também Essa creme Pra testar a creme E essa vem 30 fraldas De 3 a 5 quilos Então eu comprei 4 pacotes Aqui vai dar pro mês Tudo Aí eu comprei Lens umedecidos Esse aqui Basic Basic Eu gostei bastante Que eu comprei Ele é um dos mais baratos Mas eu gostei bastante Aí eu comprei 96 unidades Mais 120 Eita Caiu tudo E eu comprei Esse aqui Da creme Pra testar Vem 96 também Aí eu já vou usar Esse aqui Pra ver se é bom E comprei Sabonetinho dela Tá um refiozinho E comprei Minha agenda Pra organizar Minhas coisitas Organizar Minha 2023 Além disso Eu comprei Um travesseirinho Que ela tava precisando E Um sapatinho E olha só Gente O certificado De furinho humanizado Que ela ganhou Certifico que Laura Medeiros Com muita bravura E elegância Colocou seu primeiro brinquinho No dia 12 do Zoom 2023 E comportou-se Como uma linda princesa Por esse motivo Recebe hoje esse título Gente Ai que fofo Ai Que tudo Gente Ai eu vou guardar Agora eu vou almoçar Gente E organizar as fraldinhas No lugar Organizar as coisas Porque é uma bagunça Que eu faço E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Enfim, gente. Foi esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu esqueci de terminar. Tô aqui dando mama Laura, editando esse vídeo. E ainda eu vou sair hoje, porque eu tenho consulta. Mas eu tô gravando outro vlog. A gente vai no mercado rapidinho. Muita coisa, gente, pra minha cabeça. Tá sendo muito corrido. Mas enfim, foi esse vídeo de hoje. Laurinha furou a orelha. Mostrei a quantidade de fralda que a gente usou. A gente ainda tá usando RN mais e P até 6kg. Então, RN a gente usa bastante. Inclusive roupa. Depois eu vou fazer um vídeo, gente, contando. Eu não comprei muita roupa de recém-nascido e minha filha não tem quase nada de roupa. Eu me arrependi de não ter comprado mais roupa pra minha filha pequenininha. RN, P, RN, tá pra recém-nascido. E ela ficou com quase nada de roupa. Inclusive, a gente vai sair hoje e ela não tem roupa bonitinha pra sair. Só tem mijão, essas coisas. Eu queria comprar umas roupinhas. E vou comprar amanhã umas roupinhas, porque eu comprei quase nada de roupa. O povo fala assim, ah, não compra tanta roupa RN não que perde. Não, gente, não perde. As RN que eu comprei foi de manga. E aqui tá mó calor. E ela nem usou os macacões de manga, tá? Então, olha a época que você vai comprar. Olha tudo e vai na sua opinião. Não vai dar opinião dos outros, não. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.